Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui que saiu uma gameplay de uma hora. É, os desenvolvedores comentando algumas coisas, etc, do jogo, do Project The Perceiver, que é aquele jogo que chamou muita atenção por ser muito parecido com Sekiro e tem uma bela gameplay. E aqui a gente vai ver um pouquinho desse vídeo, eu vou cortar algumas partes que podem ficar mais massivas pra não ficar uma hora inteira assistindo isso aqui, reagindo isso aqui. Infelizmente os comentários ali estão pelos desenvolvedores, tá tudo em chinês, então não tem como a gente pegar nenhuma grande informação, mas vamos falando disso. Vale lembrar que talvez faça alguns cortezinhos estranhos aí no vídeo, que eu tô espirrando muito, tô gripado. Então, agradeço a compreensão aí, você tá vendo que até minha voz não tá muito, tá meio fanha, né? Mais do que o comum. Então, vamos lá ver esse gameplay aí que tá maravilhoso, né? Meu webcam tá um pouco grande aqui, guys, porque... Tá em cima dos devs aqui, então eu aproveitei esse espaço aqui logo que já tá tomado, né? Vou colocar por cima. Tem bastante inimigo na tela, né? E o tempo todo ele vai pariando, dando parry. Ele se cura. O combate desse jogo tá uma dança, tá muito Sekiro. Isso aqui às vezes lembra uma dança, e eu acho isso maravilhoso, né? O mapa do jogo também tá bem bonito até, né? É uma construção bonita. O cara tava chutando a árvore, né? Apareceu o outro. Deu uma rasteira no combo ali, né? Cara, esse jogo tá muito legal, cara. Cortei aqui porque tem um momento que... O cara fica parado e eles ficam falando um monte de coisa que não dá pra entender. Aí temos a escalada do jogo, né? A exploração vertical. Um pouco mais limitada aqui do Sekiro, porque pelo visto não temos o gancho. Senão também vai ficar 100% idêntico, né? A ambientação desse jogo tá bem legal, né? Aí temos mais combate, ó. Olha, derrubando as frutas ali. Não pode travar a mira, não. São vários inimigos. E ele fica muito com o pé levantado, ó. Aquele sentimento de você ficar fazendo isso igualzinho o Sekiro, né? Ih, tomou um combo, hein? Faleceu. Cara. O boneco ressuscita no lugar também, velho. Cara, esse é 100% Sekiro. Os caras nem se esconderam, né? A câmera do jogo também inspirou um pouquinho, né? Ainda foram um software. E eu ainda não entendi até hoje essa barra de postura aí deles, ó. Fica uma barra ali do lado. Eu não sei nem se isso é uma barra de postura, na real, né? Olha o combo bonito, ó. Eu acho que essa dança é maneiro, né, velho? Olha lá, defesa. Tipo, quebrou a barreira dele, né? Pelo visto, não tem trava de câmera, né? Porque tá... Não tô vendo o cara... O cara não tá usando. O cara que tá jogando também parece eu, pô. Ruim pra caraca. Olha lá, mano. Essa é a ressurreição. Estranha, né? Mano, o cara ressuscitou cinco vezes já. Eu não sei se isso aqui é um esquema que tá ilimitado, assim. Só por causa da... Da gameplay, né? Ele trocou ali. É outra menina que vai jogar agora. Perdeu o passe. Ou se isso é uma questão do... Só pra poder apresentar o jogo, né? Pra os caras não ficarem voltando. Então eu acho que... A gente não deve poder morrer essa quantidade de vezes, não, dentro do jogo. O combate tá muito coreografado, assim. Negócio de arte marcial. Acho muito maneiro. Muito bonito isso. A menina joga melhor, hein? Pelo menos ela manjou mais de esperar. O cara ficava toda hora com a postura levantada. Olha lá. A menina manja mais. Daí jogou Sekiro, hein? Pra falar a real, nem vi se era um cara que tava jogando a última vez. Agora é uma menina. Joga bem. Vai acabar com os caras que o cara demorou pra caramba. Os caras tão batendo pau, mano. Olha que legal. Ele se transformou no... No inimigo, simplesmente. Então será que a gente pode, tipo, se transformar em qualquer inimigo? Ela tinha pego uma máscara ali, então acho que é isso. Cara, isso é interessante. Olha lá. Muda o rosto, vira do inimigo. Você realmente toma a forma do inimigo. Então a gente deve ganhar a habilidade de diversos inimigos. Deve variar muito a gameplay. Isso é interessante, cara. Que a gente viu no último trailer que tinha isso, né? Mas eu achava que era só chefes. E pelo visto não. Inimigos do mapa também. Você pode copiá-los. Vamos ver o combate. Combate muda também, não muda? Tá mais lento. É outro tipo de arma. Cara, muito legal. Interessante isso aqui. Olha, ele joga terra esse aí, ó. Eu não tinha visto outro jogar terra. Olha lá, perdeu a forma. Voltou. Será que tem tempo? Ah, é a máscara mesmo que usa. Será que tem um tempo que você pode usar? Ou você pode desabilitar? Não sei. Interessante, cara. Isso daí dá uma... Uma variação de gameplay interessante. Realmente é um potencial do jogo isso aí. Você poder fazer com vários inimigos. Se for um número muito grande de inimigos, você puder se transformar. É maravilhoso. Aqui, guys, a gente tem uma luta com o boss que apareceu no trailer, tá? É uma luta bem bonita também, pelo que a gente viu no trailer. A menina jogou bem ali. Ó, é engraçado que mesmo com o parry, a gente tira a vida do boss, né? Isso é interessante. Porque, pelo que eu entendi, não é muito foco do jogo que tem uma barra de postura, eu acho, né? Você pode quebrar a postura, mas não é o foco, eu acho. Você depenar a barra de postura igual é no Sekiro, ó. Você já lutando, você vai tirando. É tipo se você estiver usando um amuleto ali, né? Do Sekiro. Você toma dano mesmo nos parrys. É bonito isso aí, véi. Olha lá, ele tá com três restri na barra dele. Aí ele perde a postura. Cara, eu não faço ideia do que é isso. Não é muito fácil de entender, né? O jogo até é errado. Então é interessante isso, a gente usar o inimigo, né? E depois, provavelmente, quando derrotar esse boss, a gente vai poder usar também o que esse boss tem. Eu tô acreditando que aqui eles estão com vida infinita, cara. Porque eles ressuscitam muito. Eu acho que essa não é a ideia do jogo, né? Ela perdeu de novo. Ela tá quase ganhando, pô. Gostou de jogar terra, ela. Eles estão jogando no PC, né? Aí, ó, se você passar o tempo ali, você desiste, né? É igual o Sekiris aí, você pode ir ressuscitando, só que... Parece que tem mais chances, talvez. Eu cortei, gás, porque eles trocaram de pessoa jogando, porque a outra menina perdeu muito, colocaram outra garota, e a garota agora conseguiu ganhar. Então, ela ganhou, talvez ela pegue as habilidades do boss, né? Isso aí é legal. Guys, eles basicamente voltaram do início de novo, com outro carrapaz jogando. E aqui mostra algumas coisas legais, ó. Ele achou uma máscara, e eu acho que essa máscara vai deixar ele transformar em alguém. Vamos ver. Pelo que eu tinha visto ali, avancei e voltei. Eu vi. Mas, pelo visto, a gameplay é só nesse trecho inicial, e aqui ele vai mostrar algumas coisas diferentes. Vamos ver, ó. Olha lá. Ó, ele virou um outro tipo, ó. Ele tem uma barra de postura diferente, não sei como é que funciona. Então, basicamente, ó, a mecânica núcleo desse jogo é você se transformar, e essas transformações vão trazer outros personagens. Então, você não se transformar só em inimigos que você enfrenta, talvez mini bosses que você enfrenta, não deve ser qualquer inimigo ali, mas como também você pode encontrar essas máscaras que você vai transformar em algum personagem ali que talvez tenha alguma complicança na história do jogo. Além disso, a gente vai poder se transformar nos próprios chefes do jogo, como a gente viu no outro dele. Então, aqui a gente tem... Ele tem uma barra de postura diferente, ó. Ele tem... É diferente da primeira barra, tipo, dividida em dois. Tem uma explicação ali do porquê essa barra, mas devido a eu ser analfabeto na questão do chinês, eu não posso nada dizer. Ó, ele tem movimentos diferentes. Ele é um pouco mais lento ainda que a versão base do personagem, mas é mais rápida que aquela outra transformação que ele transformou, tipo, no general, né? Porque é esses inimigos aí que ele se transformou antes, né? Meus queridos, basicamente é isso, tá? Eles fazem o mesmo percurso do começo ali, até enfrentar o boss e tal, só que agora usando esse avatar aí, esse personagem, não sei como é que chama. Mas, deu pra gente entender um pouco mais sobre a mecânica do jogo, como o combate desse jogo tá muito interessante e como é um desafio esse jogo, porque os caras têm que fazer vários combates pra personagens diferentes, tá? Então, a gente precisa ver como é que vai ficar isso no final, mas, aparentemente, vendo assim, tá um jogo extremamente interessante, tá? E, galera, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.